Bom dia, presidente, bom dia aos colegas da mesa, aos queridos colegas vereadores, bom dia a você que nos assiste através da TV Câmara e bom dia a você que está na rede social. Hoje eu trago um tema das estações. A gente tem a estação autônoma, depois tem a primavera, depois vem verão e temos iniciando hoje uma estação muito fria, que é a estação hoje do inverno. Preocupado com a chegada do inverno, estou aqui falando um pouco dessa preocupação do nosso inverno que está chegando hoje às 11h58 da manhã, hoje entra-se o inverno. Essa estação que traz muito frio, ela traz geada, traz muita umidade e também traz até neve. E preocupado com nossos velhinhos. nossa cidade, há uma grande quantidade de pessoas idosas e a gente fica preocupado com nossos velhinhos, que são frágeis, que vão passar por esse período de frio. Estão pedindo aos responsáveis dos velhinhos de Caxiú do Sul que trabalhem aí de uma maneira de agasalhar as velhinhas para que não possam vir sofrer outros danos. Também temos preocupado, esse vereador, nós vereadores, com os animais de rua. sabem que nesse período de inverno é muito frio e uma grande quantidade de animais que estão na rua, os animais. A gente se preocupa muito também, tenho certeza que aí o pessoal responsável, os animais, estão se preocupando com os animais, e ruas, cachorrinhos, cãozinhos, que estão na rua, dormindo embaixo, mas que estão sofrendo, vão sofrer muito nesse inverno, que inicia-se hoje, então o inverno. Também temos preocupado com os moradores de rua. Ontem à noite, quando fui para casa, eu pensando como o morador de rua faz para dormir com esse frio, porque dentro de casa, com as nossas cobertas, dentro de casa, com os nossos agasalhos que nós temos, nós sofremos com o frio, a gente sente bastante. Então, imaginou já os moradores de rua. Mas a minha preocupação maior, que eu trago hoje, aqui nessa tribuna, é a preocupação dos incêndios que estão acontecendo em nossa cidade. A nossa cidade está acontecendo muitos incêndios. Incêndio de maio a junho, em Caxias do Sul, dia 13 de maio, uma residência foi consumida aí pelo fogo, aqui no Presidente Vargas, bem aqui pertinho da área central de Caxias do Sul, uma residência foi totalmente consumida pelo fogo. Uma preocupação da comunidade, preocupação aí dos moradores do bairro, nessa preocupação desse incêndio que aconteceu aí no bairro Presidente Vargas. Dia 31 de maio, uma estufa, olha, veja bem, uma estufa ligada para aquecer a casa, ela veio trazer transtorno, incendiou uma residência no bairro Diamantino, onde a estufa que poderia ser um bem, assim, que preveste ajudar a aquecer a casa, ela veio incendiar uma casa aqui no bairro Diamantino, um bairro muito populoso, um bairro de bastante gente, tem essa perca aí, dessa casa, dessas pessoas que ficam sem nada dentro de casa, até os documentos, roupa, tem que sair às pressas por causa dos incêndios. Também no bairro Planalto, vereador Lucas, no dia 2 de junho, iniciou-se um fogo numa residência no bairro Planalto, onde veio identificar essa residência, também deixando os proprietários da casa sem casa. Também, fogo consome residência no bairro Quênio, um bairro grande, um bairro da região Santa Fé, que tem bastante bairro, e o Quênio é um bairro de pessoas trabalhadoras, pessoas que trabalham no dia a dia para poder comer à noite, trabalhadores. 4 de junho, incendia-se essa casa lá no bairro Quênio. e dia 5 de junho, se repete novamente, incêndio no bairro Quênio de nossa cidade. Triste, triste ver essas moradias sendo incendiadas, onde as pessoas ficam sem casa, ficam na rua, perdem as suas casas. É muito triste ver. Dia 5 de junho, então, aconteceu lá no bairro Quênio, esse incêndio. Veja também que no bairro Quênio incendia mais uma casa. Então, o bairro Quênio, aí da zona norte, está chegando quase um dos primeiros que mais incendiou casa. Bombeiros controla chamas em residência no bairro Santa Catarina. Dia 6, quase na área central aqui da nossa cidade, nossa cidade que possui diversos bairros, quase 300 e poucos bairros, então, o bairro quase na área central, aqui no bairro Santa Catarina também, os bombeiros tiveram socorrendo essa família no bairro Santa Catarina que perdeu a sua casa. Dia 6, casa parcialmente destruída pelo fogo. ali, então, dia 10 de julho, um homem morre na zona norte, olha, uma pessoa perdeu a vida com incêndio ali na zona norte, triste também dessa pessoa perder essa vida aí na zona norte. Então, vereadores, sabemos que nós temos preocupados e a gente não está culpando o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro faz um trabalho muito bom aqui em Caxias do Sul. São umas pessoas queridas, umas pessoas atenciosas. Batalhamos tanto para a unidade básica, essa unidade básica, melhor dizendo, essa unidade dos corpos de bombeiro aí para a zona norte e o fogo está destruindo as casas. E agora, nesse dia 18, de junho, casa fica completamente destruída pelo fogo no bairro Bom Pastor. Essa foi há poucos dias atrás, estão sabendo que se destruiu essa casa aí no bairro Bom Pastor e nós aqui preocupados como vamos fazer para inibir esses incêndios que estão acontecendo em nossa cidade. Pessoal, eu trouxe aqui os principais vilões de incêndio que estão acontecendo. A gente fez uma pesquisa para ver o que estava acontecendo que estava incendiando tanta casa em Caxias do Sul. Uma que o inverno está chegando, o frio está chegando, precisamos aquecer a nossa casa. Eles estão usando jarra elétrica para aquecer a água, que é um vilão também, a jarra elétrica, tem que ter uma pessoa próxima cuidando para quando ela ferver a água já tirar da tomada. Também temos um vilão também de incêndio, é a estufa. Essa foi a causa de incêndio em Caxias do Sul, a estufa. Fogão a lenha, esse fogão a lenha também é causa de incêndio aqui em Caxias do Sul, que também é muito perigoso. Quando a pessoa vai deitar, deveria fechar a portinha do fogão, até mesmo apagar o fogo para não deixar o fogo aceso, mas as pessoas deixam aceso para aquecer durante a noite. Também fica um temendo os vilões de incêndio, é o celular ligado na tomada, você deixa carregando a noite toda. Aconteceu já de incendiar o carregador desse celular, tem que ter uma preocupação com o carregador de celular. também o fogão a gás. Pessoal, tem que desligar o fogão a gás, tem que achar uma maneira de desligar no bujão de gás para que não fique vazando o gás para nós evitar esses incêndios. Vela também, quando falta luz, também vela. Mas um grande vilão de nossa cidade foi constatado a fiação de luz que ela não comporta tanta carga que é essa estufa. A estufa ela puxa muita carga e a fiação de luz não comporta. E preocupado então com os incêndios e queira Deus que não aconteça mais incêndio aqui em nossa cidade e vamos se cuidar agora no inverno que inicia esse hoje o inverno para nós se cuidar desses vilões que estão incendiando essas casas aqui em Caxias do Sul. Obrigado, presidente. Desculpa passar do tempo.